Uma mulher suspeita de ser mentora de crimes de estelionato na região de Cametá é presa pela polícia. Pois é, Natália, o prejuízo das vítimas ultrapassa mais de meio milhão de reais. Inclusive, ela já é a segunda presa envolvida neste esquema criminoso. Por isso que vamos conversar agora ao vivo com o delegado Moab Cayans, pre-intendente da Polícia Civil na região do Baixo Tocantins, trazendo as informações. Delegado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Primeiramente, a gente gostaria de saber, ao certo, que tipo de golpes essa mulher praticava. Boa tarde. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Ela praticava, juntamente com outro indivíduo que foi preso no ano passado na cidade de Cametá, o golpe dos precatórios. Ela dizia que tinha precatórios a receber do Estado, mas que precisava pagar custos processuais e prometia valores extremamente altos para as vítimas. No total, foram cinco vítimas. E essas vítimas passavam esses valores, porém, só descobriram posteriormente que tudo passava-se de uma história, de uma mentira por parte dos criminosos que utilizavam desse artifício ardil e fraudulento para conseguir esses valores. Diante disso, nós instauramos um inquérito e conseguimos prender uma pessoa no ano passado e faltava a mentora do crime que foi presa na cidade de Belém por meio de uma decisão judicial lá de Cametá, do juiz de Cametá. Delegado, essa mulher também tinha envolvimento com crimes de extorsão pela região? Não, ela tinha envolvimento com crimes de estelionato, que é onde o indivíduo utiliza artifícios ardilos, fraudulentos, para conseguir com que as vítimas passem dinheiro para elas, contando histórias fantasiosas, mentiras, como era o caso. Pois é, delegado, e a gente sabe que os crimes de estelionato, esses golpes que são aplicados, todo dia as delegacias do Estado do Pará recebem essas denúncias, esses boletins que são registrados, de muitos crimes, que são diversos, inclusive. Qual a orientação, inclusive, que a própria polícia possa dar, delegado, pela sua experiência, com relação às pessoas que não caiam nesse tipo de crime? Sim, principalmente agora que nós vivemos um mundo virtual, onde os criminosos se utilizam disso para estar praticando esses crimes de estelionato. A orientação que nós damos é que não acredite na primeira informação, na primeira alegação, que em situações de dúvida procure pessoas que tenham conhecimento na área, advogados, ou procure a própria delegacia para verificar se aquele evento realmente existe, se é verdadeiro, para que a dúvida, ela exista e evite que vítimas, né, paguem valores e, posteriormente, né, sofram com dilapidação do seu patrimônio por atitudes criminosas, como foi nesse caso em específico. E há casos em que esses valores, delegado, conseguem ser recuperados, posteriormente? Sim, há casos que nós conseguimos, por meio das decisões judiciais, mas há casos também que nós não conseguimos resgatar todos os valores. Então, o importante é a prevenção, que a vítima não acredite em promessas de ganhos fáceis, porque, geralmente, situações igual a essas, na verdade, são verdadeiros estelionatos, verdadeiros crimes e a vítima, às vezes, imbuída por uma ambição, acaba acreditando e sendo vítima, né, de situações onde o patrimônio é levado e, posteriormente, gera uma dificuldade imensa para a própria polícia recuperar os valores. Muito bem, delegado. Muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Bora Cidade, falando sobre mais esta prisão realizada pela sua equipe, que já vinha investigando esta mulher, que, inclusive, foi presa aqui em Belém. Boa tarde. Boa tarde. Está aí o delegado trazendo estas informações e vale ressaltar a você, olha, não existe vaga de emprego que você precisa pagar, não existe essa história de ter ganhos ultrapassando, inclusive, a própria inflação e o que os bancos oferecem. Cuidado para não cair, olha, nesse papo furado, porque você poderá, sim, ser a próxima vítima. Bora Cidade. Oferecimento Formosa. O melhor preço para valer. Aproveite as super ofertas RR e pneus. Pneu aro 15 para Etios, C3, Yaris e HB20 em 10x de R$ 42,30. Pneu aro 15 para Fox, Caio Voyage em 10x de R$ 39,80. Pneu aro 15 para Onyx, Prisma e Versa em 10x de R$ 40,00. Pneu aro 16 para Sandero, Stepway, Corolla e Civic em 10x de R$ 41,10. Pneu aro 18 para S10, Dry Blazer e Ranger em 10x de R$ 106,00. Tem sempre uma RR Pneus perto de você.